Contemplem a jogada mais gloriosa. Reflita sobre isso. Um momento de vitória. Na noite da profecia, uma masmorra surgiu à sombra de uma antiga catedral. Os heróis da luz foram convocados para a batalha. Somente os mais fortes sairiam vitoriosos contra essas abominações profanas. E assim o golpe final foi dado. Como a profecia previa, o coração do mal foi perfurado pela lança da luz e nossas correntes foram quebradas. O mal prevaleceu nesta noite, mas nosso espírito não se abalará. Fiquem firmes, heróis. Quando de novo a luz chamar, vocês devem atender. O mal se ergueu, espalhando-se da masmorra e dominando o reino mortal. Mas a profecia antiga ainda ecoa. Um dia, a luz eliminará esses demônios do nosso reino. Lilith ainda não se manifestou. Matem esses demônios e a invoquem. O maior dos males ainda não se manifestou. Matem esses demônios e a invoquem. Um grande mal se aproxima. A prole do mal se ergue. As forças do mal enviaram um demônio poderoso para nos enfrentar. Este demônio ameaça nosso rebanho. Um demônio poderoso apareceu. O açougueiro emerge das profundezas da masmorra. Embora sua aparência seja repugnante e seu fedor uma maldição, seu grito de batalha é o mais temido de todos. Lilith ressurgiu. Contemple-a agora. A filha do ódio. A mãe de santuário. E a última adversária que devemos abater nesta noite profética. Enfim a queda de Lilith. Todos saúdem os heróis que puseram fim ao seu reinado. O poder dessa guerreira cresce tão certo quanto o nascer do sol. Que a armadura dos valorosos seja consagrada pela luz. Aquele que luta pela luz se vê abençoado com seus dons. Ninguém merece mais as bênçãos da luz do que eu. A Bárbara provou ser digna no campo de batalha. Os sentidos da caçadora se aguçam conforme a luz brilha sobre ela. Nosso rebanho se torna mais forte. Receba esta dádiva. A luz brilha sobre nós. Receba a bênção da luz. Força provinda dos abatidos. Absorva a energia do falecimento deles. Uma bênção de poder. Nosso poder cresce. Uma bênção de velocidade. Uma bênção da luz. Que a luz te restaure. Uma bênção de vitalidade. Quem dentre esses heróis enfrentará os exércitos do mal? A escolha é sua. Quem aniquilará esses demônios? Sua líder destemida, a própria profetisa, recorre a armas. Ergam este templário da luz e guardião da vida, como nosso irmão no campo de batalha. Impérios, o arcanjo da bravura, atende ao chamado. Um reforço poderoso chega. Alguém que dedicou sua vida à caçada. Seis, sete, oito, nove, dez. Um aliado sucumbiu. Um aliado sucumbiu. Protejam nossos feridos. Protejam os caídos. Recuperem os caídos. Alguém do rebanho precisa de ajuda. Um cruzado sucumbe. A luz de um aliado enfraqueceu. Chegou a hora. Entrem na masmorra. A masmorra chama. Entrem nela. Temos que entrar na masmorra. Resistam aos demônios para invocar seus mestres. Lacaios do inferno assombram os corredores da masmorra. O massacre apenas começou. Derrotem esses demônios e outro grande mal se erguerá. Cuidado com o xamã, pois os demônios seguem seu rastro. O xamã, sua presença, pronuncia o ressuscitar dos mortos. Os mortos ressuscitarão se não conseguirmos deter o xamã. Este xamã não pode ficar em nosso caminho. Derrotem aquele demônio para reivindicar seu tesouro. Está vendo ali? Um goblin do tesouro. Matem aquele demônio e coletem seu tesouro. Um agente da ganância apareceu. Por onde esse demônio passa, riquezas o acompanham. O servo da ganância está escapando. Persigam aquele goblin do tesouro. Capturem aquela criatura maligna antes que ela escape. Esses lacaios sucumbem sob o nosso poder. Que não encontre paz alguma. O demônio foi dilacerado. O demônio foi dilacerado. Outro demônio abatido. Devemos matar mais dessas crias infernais. Sim, mande-os para o vazio. Celebrem, heróis. Esse é apenas o primeiro de muitos grandes males que venceremos nessa noite gloriosa. Ó fieis, preparem-se para contemplar a face do verdadeiro mal. O senhor do pecado apareceu diante de nós. Asmodan. Sob nosso comando, outro mal ancestral sucumbe. Que seu maior pecado, pois se quer existir, tenha um fim apropriado. O açougueiro se aproxima. Sigam lutando, heróis da luz. Asmodan logo se levantará. Devemos nos manter fortes. O senhor do pecado logo se levantará. Devemos nos manter fortes. Lilith, eu sinto a presença dela. Preparem-se, ela pode chegar a qualquer momento. A filha do ódio, eu sinto a presença dela. Preparem-se, pois ela pode chegar a qualquer momento. As correntes que nos prendem a este mundo um dia serão quebradas. Aqui, o mortal outrora redigiu seus temores. Quando eu partir, somente ela poderá dar continuidade ao meu trabalho. E o futuro deste mundo pende na balança. Que esse trono seja mais uma vez abençoado com o calor da vida. A corrupção do rei louco o levou a atormentar seu povo. Santuário, uma filha da luz se une à guerra contra as forças do mal. A Bárbara, a mais forte entre os mortais, se une à nossa causa. A Bárbara, a mais forte entre os mortais, se une à força. Amém.